olá pessoal bom dia depois de umas pedaladas aí algumas horas de pedalada aí cheguei aqui nessa maravilha aqui aqui é a praia do golfinho na ilha de itamaracá lugar realmente extraordinário aqui só água e sombra lugar muito bonito mesmo do lado de lá é a praia de atapuz na cidade de goiana cidade de goiana do lado de lá do lado de cá onde eu tô é a ilha de itamaracá e aqui é a praia do golfinho aqui é uma reserva onde as tartarugas marinha vem desovar na época de de reprodução mas apesar que para elas não tem época né é o ano inteiro a minha bike chegamos inteiro aqui saia mais ou menos às cinco e meia da manhã e agora cheguei aqui no no pontal pessoal chama pontal da praia do golfinho aí vai um barco ali os pescadores da região é realmente muito bom muito bom muito bom mesmo e é isso aí e aí